O que tá tremendo essa proposta? Oi? Não, eu não tô devendo esse... Ah, é você, Corvica, fala. Quê? Quem teve essa ideia? Eu não tava sugerindo, não, meu programa ia ser de quatro horas, eu ia ficar a tarde inteira de domingo. Não, eu não vou fazer isso. Você quer que eu entreviste as pessoas pra me substituir? Não, é pra uma vaga. Mas qual é a vaga? Não tem vaga? Não. Ah, você quer que eu grava? Quem que vai ser o primeiro? Agora, eu tô aqui trabalhando, nem... Olha, nem... Nem... Crachá eu tenho, porque você nem me mandou. Você quer que eu grava agora? Tá, tá bom. Tá bom. Ah, e fazer o quê, né? Vamos gravar. E sejam bem-vindos ao primeiro, o Entrevista. Por favor, curta, compartilhe. Dê machadado no like, porque machadado no like é muito importante pra esse canal, e etc. Tá? Vamos ver quem é a primeira pessoa que eu irei entrevistar nesse programa. Tô até com medo. Ah, não! Ah, não! Não! Por quê? Ele tá mudo ainda. Ele nem apertou o botão pra colocar o áudio. Tá mudo ainda. Não! Bonito, né, seu Hendrik? Bonito, né? Por quê? Por quê? Eu... Que história é essa do que o Vick tá me chamando pra participar de um negócio pra se substituir? Não, eu não sei de que história é essa. Ele falou que não era pra me substituir, não. Eu entendi errado. Ele falou assim comigo, que era pra uma vaga de emprego na taverna. Mas eu não sei qual vaga é. Então eu quero saber, qual vaga que você tá se candidatando, Sovika? Que agora até eu tô confuso com essa história. O canal é meu. Como é que eu posso estar me candidatando a alguma merda nesse negócio? É, mas você... Será que é dona, vaga? Falando que você tá com cabeção hoje, né? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não consegui ajustar a câmera. Também o Corvica fica mandando a gente fazer coisa do nada. Eu tava aqui em paz, trabalhando. Com aquela do Viz Carvalho. Fazendo a folha de pagamento. Desde que me colocaram no RH, eu faço folha de pagamento agora. Todas erradas, porque eles não têm dinheiro. Mas eu faço, tá? Folha de pagamento, tá. Pego a assinatura de todo mundo. Porém, o Corvica disse que eu tenho que te entrevistar de qualquer forma. E... Pra pagar vestido de corvo. Não, é terrível. E ele que agora ele tá mandando. Você fica sabendo que ele tá abaixo de você, né? Você sabe que se bobear, ele tá acima de você agora. Corvo maldito. Não, esse corvo é terrível. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu analisei seu currículo. É um currículo longo. Um currículo longo. Tá falando que você tem mais ou menos um milhão de horas em live. É. É. É, eu acho que eu tenho mais minutagens em live, né? Você tem. Você gosta de fazer gravado também? Tu tem essa dúvida. Então, né? Gravar, cara... Sei lá, mano. Gravar a minha voz e achava estranha. Na verdade, eu gostava da minha voz gravada. Aí eu falei assim. Eu vou começar a fazer vídeos gravados pra ver se eu gosto também. Acabei me viciando. É, é um vício, né? Eu mesmo, esse ano, só tô gravado ao vivo. Vocês vão ver, sim. Quando der. Quando der, vocês tão ouvindo. Seguindo, a gente faz parte do canal, né? É, ainda, ainda faço. Tem gente aí que tá na linha pra cortar, ó. Eu não vou falar quem. Mas, tá na minha folha. Tem umas pessoas que vai ter uns desligamentos aí. Eu não queria contar. Não sei se você tá sabendo. É, enfim. Aqui tem uma pergunta que pediram. É... O que é uma vica para você ser apenas uma? Pergunta estranha, irmão. O que é uma vica? É, mas o que que é... O que que é uma vica? Porque você é apenas uma vica. Só vica. Aí, o que que é uma vica? Hum... É apenas uma vica mesmo. Não, eu quero saber por que você é só vica. Entendeu? Poderia ser um outro vica, né? Outro vica. Será que existem outros vicas? Ou será que tem... Porque é só vica e não apenas vica. Também é bom apenas vica. Olha, tem uma história muito engraçada pra contar. Bem rapidinho. Cara, uma vez eu entrei numa agência de talentos e tal. E eu falei, mano. Não, eu coloquei na minha cabeça que meu nome artístico seria sou vica. Sou vica. E mas agora você não sabe o que que é uma vica pra explicar. Porque você é só isso. Foi engraçado. Mas você tem um negócio lá que é quase... Tipo assim... Qual o seu nome artístico? Sou vica. Sou vica. De onde que é esse nome? Eu falei, é um nome inventado mesmo. Eu gosto desse nome. Aí o pessoal riu. Sou vica. É o nome só de só vica. Ou é dois nomes? O sou vica tem sobrenome? Sou vica do quê? Sou vica do quê? Sei que é o fictício mesmo, né? É o sobrenome do sou vica. Porque o nome de você, a gente sabe. Que é Raimundo Noná. Mentira, não é isso? É Leandro Menezes. Mas o só... Sou vica não tem sobrenome. Qual que é o sobrenome de sou vica? Leif. Sobrica Leif. Que eu não sei o que significa. Sou vica. Vamos lá. Eu gosto muito de você, mas eu tenho que ser duro hoje nessa entrevista. Eu sou do mal. Eu estou a trabalho. Porque RH é difícil, tá, gente? E aí, não sabe. Porque é o dia inteiro fofocando sobre o pessoal da empresa. Que é isso que o RH faz. Fofoca. Basicamente. Cada coisa que vem até mim. Leve e traz. É o leve e traz da empresa. Me fala um ponto forte que você tem. Um ponto forte. Um ponto forte? Cara, eu acho que é acreditar não só no meu sonho, mas no sonho das pessoas, né? Fazer com que as pessoas descubram o seu talento que existe dentro de si. E consigam mostrar para o mundo que realmente elas podem fazer uma coisa melhor. Achei legal. Já dá para ser coach motivacional. Sou viva que você já pensou nessa possibilidade. Um Lord Angel. É difícil. Não. Se alguém conseguir consertar aquilo, já está ótimo. Um ponto fraco que você tem. Eu tenho vários, mas... Um ponto fraco? Um ponto fraco, assim. Um ponto fraco. Olha, digamos assim, um tempo atrás eu melhorei muito, era ser muito esmungão e reclamão, né? Hoje talvez seja ser um pouco... Um pouco frio com algumas questões, né? Eu acho que mudou uma coisa e acabei virando outra, né? Entendi. Mas eu acho que é por conta do amadurecimento também. Mas, por exemplo, se eu pegar uma cerveja quente e colocar no salmão, ela gela, já que você é frio? Não, cara. Todo mundo sabe que eu sou quente. Ah, Dedéu. Isso eu quero dizer se você... Então como é que você pode ser frio? Não pode. É, faz sentido. Não tinha pensado a esse modo. Já está mentindo na entrevista e você... Está mentindo? Difícil. Então segue para a próxima pergunta. Aqui. Está escrito aqui que você é virgem. Que história é essa, cara? Não, não. Não estou aqui. Eu não faço parte daquele filme, o virgem de mais de 40 anos. Não, não é isso não. Está falando que você não é virgem. Ah, desculpa. Desculpa, eu entendi errado. É que muita gente tem a mania de achar porque eu sou um nerd e que eu nunca transei na minha vida. Mas enfim. Mas você já fez a prática do coito. Já, já, já. Já praticou. Você está afim de pessoas que pratiquem o coito com você? É, manda mensagem aí. Quem quiser praticar o coito, enfim. A prática do coito. Aí ele vai fazer live. Em live lá em outro lugar. Mas... Só me conta. Quanto tempo do seu dia você não está em live? Você está mais em live do que você está em live? Vai vir um OnlyFans aí seu agora? Já que a gente está falando aí. Já veio. Se for um OnlyFans e eu vestir de coxinha, né? Pelo meu formato corporal desse momento. Só pode ser eu vestir de coxinha e... É, é isso aí. Entendeu? É difícil. Mas assim, gente. Mas aí você faria... Seria o quê? O OnlyFans seria... Como é que seria? O OnlyFans do Minário. Então o Werner de Sovika ia virar o bordel do Sovika? Não, a gente pode fazer isso agora. Será que o bordel do Sovika agora... Não, não quero não. Não, não precisa. Não, não precisa. Gente, ele quer uma vaga. Modo bordel agora. Que medo. O que nós vamos fazer esse programa? Desculpa aí. É, parceiro, é oito. É oito. É oito. Já está falando muita coisa. Biscoito, tá? Se alguém aí assistiu, ele falou o tipo de biscoito. Sabores, reche... Recheado ou sem recheio? Um biscoito. Balacha recheada. Balacha recheada. Balacha não. É... Bom, eu falei errado. É que eu não tenho dicção. Eu não coloco uma pessoa sem dicção para apresentar aqui. Você acredita? E é o que tem que estar nesse cargo aqui. Nossa. Sovika. Imita o Raul Gil agora. Valendo. Vamos aplaudir! Faltou o chapéu. Você vai ter esse chapéu para quem aí, o seu entregui? Eu não tiro o chapéu para o chapéu. Como isso? Porque eu não queria estar nem nesse quadro. Então, é isso. Não tiro. É brincadeira, bicho. Agora, agora, vamos cantar. Eu e você, juntos numa só voz. O Raul perguntou... Você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Obrigado. Eu achei em nota 4, tá? É... Uma cor para ser Ranger. Daqui era de um quadro antigo que eu fazia e pediram para refazer essa pergunta. É, então, né? Vamos lá. Eu gostaria de ser o Ranger azul, né? Melhorou. Só que classificação nos pontos. Melhorou. Me fala uma pessoa que você nunca falaria mal. Cita aí o nome. Felipe Pina. Tem certeza? Não. É difícil. Cuidado, hein? Que o Pina, quando a gente discorda dele, ele fica bravo. Ele é o catatal mesmo. Para quem não sabe, manda a chupa. Catatal, né? Não, catatal é de qual? Catatal é do Zé Comé. O manda a chupa é o... É aquele... Qual que é o Pina? É o batatinha? É, mas o Pina é mais o batatinha ou catatal? Tá mais para batatinha. Ele tá mais para batatinha. Eu tô... Por isso que eu tô com... Eu falei catatal, mas eu tô com batatinha na cabeça. Eu queria ser de batatinha aqui no... Quem é... Você é o manda a chuva, então? É isso aí. Neste momento eu sou. É... Já tá vendo, eu ainda sou. O Guarda Belo. Vamos lá. Souvica. Eu quero chamar... Me falaram que você tem aptidões artísticas para música. É verdade? É. Tenho. Você já participou de uma batalha de rap? Cara, eu nunca participei... Eu nunca participei... Então vamos participar agora! Eu nunca participei... Vai, só a vez. Olha só esse húdre que não faz nada da vida. Eu tô com a mesma dor de barriga. É... O meu padrão, eu sou o Vika e disse o que eu disse e eu não sei fazer rima porque eu sou... O... 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 Microfone. E foi isso. Eu ri. Não, isso aqui... Vai, eu... Isso aqui... Eu tenho vergonhado ali. Pra quê, né? Pra quê? É... Sou Vika, me falaram que você é poliglota. Não, não. Tá, falaram aqui que você é poliglota. Que você fala a língua do P. Você consegue falar a língua do P? Nunca tem que ter na minha vida. Pá... É... Pô... Pô... Pc... Pecô... Não, eu também não sei. Não, eu já pequei várias vezes. Já fui muitas vezes à igreja. É difícil, eu não sei. Não sei. Aqui, mas... É... Eles pediram pra você fazer uma pergunta pra mim, onde todas as palavras... Onde todas as palavras da frase começam com a letra P. Agora. Por que... Perdeu... Polícia... Parada. Nem fez sentido, Sou Vika, desculpa. Nem fez sentido. O que faz sentido na sua vida? Aqui, eles pediram pra eu pegar uma carta aqui. A gente tem um baralho aqui com várias perguntas de conhecimento gerais. Aí, eu vou pegar uma carta e aí eu vou fazer perguntas pra você, tá bom? Vou sortear uma carta aqui. E aí, é aleatório. Aí, eu vou fazer as perguntas dessa carta, tá bom? A de jogo Masters. Artes. O ítalo-brasileiro Victor Brecheretti esculpiu o gigantesco monumento às bandeiras. Em qual cidade está essa obra? São Paulo. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula de um solvente químico, de uma fórmula matemática ou uma fórmula de contagem de genes? Matemática. Certo. As joias do infinito são a obsessão do Thanos no filme Avengers Guerra Infinita. Qual é a cor da joia da realidade? Azul, laranja, verde ou vermelha? Eu acho que é vermelha. Certo. 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 O Baltimore Orioles. 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 Ah, Baltimore é alguma coisa. É um time de basquete, de hockey de gelo, de baseball ou rugby? Baltimore, Ohio. Eu acho que é de hockey no gelo. Não, baseball. Errou uma. Mas tá indo bem. Tá melhor. Eu nunca joguei baseball na minha vida. Platô e falécias são tipos de terreno, clima ou cidades? Terreno. Certo. Nossa, Jesus. A Glasnorth foi uma política reformista implantada com a perestroika na antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Certo ou errado? Verdade. A Glasnorth, certo. Ou se você erra a cesta também, né? Ia ser difícil. Meu nome não é... Meu apelido não é soviético à toa, né? É, não é à toa. É isso. Aqui, Sovika, se você fosse um equipamento hospitalar, qual equipamento você seria? Por enquanto, eu seria o bisturi, né? Pra arrumar a cara dos outros. Um bisturi... Tem certeza? Que eu te conheço. Você ia querer cortar o coração. Não, a gente sabe a verdade. Eles pediram aqui, o Corvica, eu ainda não sei como é que faz esse negócio, é meu primeiro, né? Corvica pediu pra mim, pra eu aplicar um teste chamado teste de roxaque em você. Então, eu quero que você me diz o que você vai me falar, o que você vê nessa imagem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, então vamos pro primeiro. O que é isso? Pra mim, pra mim, é uma mistura de Gildude com o Milk, o Milk, o Milk, isso. Com quatro braços. Tá, vou anotar isso daqui. Na verdade, isso daí não é isso, não. Não? Isso daí é uma parte do intestino grosso, tá escrito aqui. Que grosseria sua? Ah, meu filho, é o intestino que me importa. O outro, o Delgado, esquecido. Mas o grosso... O Delgado sabe onde vai parar? Ele vai fazer uma piada. Vai. Atrás da vaca. Eita, e é isso daí, gente. Se você estiver rindo agora, procura um psicólogo. Próximo. É um chifre de alça? Eu não sei se eu brinco. Eu não sei. É tipo um chifre de alça e umas perninhas embaixo ali. Deve ser bofamé. Talvez seja, mas aqui diz que isso daí é um penhasco. Por isso que tem muita gente caindo ali, ó, os pontinhos. Tem, várias. Não, não são pessoas que estão caindo, não. São pedras. Assim como o meu coração. Ah, foi daí que surgiu o Rolling Stones? Exatamente. Foi a banda, ela formou, tocando lá embaixo. As pedras caindo na cabeça deles. E eles tocando. Por isso que o Mick Jagger tem aquela cara. E uma pedra caindo na cabeça dele, vai. É, por isso que a cara é daquele jeito do Mick Jagger. Vamos para o próximo. O que que é isso? Show da Xuxa. Essa daí você acertou. É a nave da Xuxa. É, parabéns, acertou. Mas se você acertar essa, mostra que você tem problemas de hemorróita. Tá escrito aqui no teste. Fazer o quê? Não é mesmo? Vamos para onde sente melhor. Eu mesmo tenho Joanete. A outra aqui, se você acertasse, você tinha Joanete. Eu acertei quando eu fiz. O Corvica fez. Aí eu acertei. O que botou para o Penhasco de novo? Vamos agora para o próximo. O que que é isso? Ah, rapaz. Isso aí são dois machados e, claro, um Vick no meio, mano. Não, não é, não. Não é. É a face do Corvica vendo de perto. Olha o bico dele. É igual ao Zeno, não é? Corvica tá usando... Parece que tá com dois machados e as asas aqui, né? Ele é perto. É que o Corvica, ele digi-evolui. Como um digi-vice. Digi-escolhido. Que você... Você não sabia que o Corvica é um Digimon, não? Não, é mesmo. É o Corvica. Ele sumiu muito rápido. Aquele... Sabe aquele relógio que você usa? O Digi-vice. E aí você usa o poder do grito para fazer ele devoluir. Ele fica assim. Olha a ideia. Você tá bravo? Olha, viu? Digimon. Digimon digitais. Digimon são campeões. E agora a última figura. talvez a mais polêmica dessa lista. É. Isso aí, cara. Eu não sei o que é não, mano. Deve ser algo que tem muito ódio no coração. Frieza. E... E... E sair muito rápido nos locais. Facilidade. É verdade. Esse daí, pra quem não sabe, é o ator que fazia o Eric Cartman em South Park. Digi, caraca. Olha só. Eu tenho a impressão de ter visto ele agora há pouco. Eu também. Mas aí é uma história. Se você, por acaso, vier assim... Aquele cara lá que tá na taverna do Solvica também? O... O Maurício? Não. É o... É do Falcon. É a cara... É o Edu Falcon. É do Falcon. Nossa. Tá escrito aqui. É do Falcon. É o Edu Falcon. Nossa. Foi ótimo. Eu achei que parece. Me lembra. Mas aqui tá falando que é o ator que fazia o Eric Cartman em South Park. E também ele me lembra um Pokémon. Só que ele é difícil de treinar. Qual? O... O Farfetch'd. Farfetch'd. É o Farfetch'd. O normal ou de Galá? Vamos deixar isso por pouco. De Bengala. De Bengala. Porque um tempo atrás ele tá de Bengala. Era uma outra era, né? Era uma era diferente. Era uma era complicada. Vamos agora pra gente... Deixa eu ver aqui. Olha. É bonito. Vamos agora pra gente falar sobre... É... Como é que se clona um cartão? Conta aí pra nós. Eu não posso fazer isso não. Eu sou bem comprometido. Meu trabalho. Não. A pergunta é essa. Tá aqui. Não vou. Não era um cartão. Então, né? A gente tem uns motoblogs... Passa na... Não. Não precisa falar, sua Vica. Não era pra falar, não. Era pra mostrar que você era uma pessoa íntegra. Você pagou. Licença. Eu vou terminar a entrevista já, né? Não. Vamos lá. É. Vamos continuar, tá? Mago negro ou dragão branco de olhos azuis? Eu prefiro uma maga negra. Ai. Mas você parece dragão branco de olhos azuis. Sou tão feio assim? Não. Dragão branco de olhos azuis é bonito. Obrigado. Você já tem minha dúvida, né? Já tem. É. Café ou chá? Cara, eu adorava chá. Mas o chá começou a me trazer muitos problemas em saúde. Então, vou tentar tomar café. E ele continua me dando problemas em saúde. Eu vou morrer qualquer dia desse. Você errou. A resposta correta era chá pra essa pergunta, tá bom? É pizza ou furadeira? Eu prefiro furadeira. Essa daí não tem resposta certa ou errada. Aqui tá falando que você tem um canal no YouTube. Tem. Chama... Nifeta... Mentira, não é isso, não. É o seu canal. Chama... Taverna... Taverna não sou vica. Não, esse daí não foi revelado. Chama Taverna não sou vica. Que é a taverna que só tem vica. Então, todos que fazem parte da Taverna não sou vica são vicas? Todos são vicas. Todas são vicas. Então, eu sou uma vica. Ou um vica. Vica ou uma vica? Você é um... Sei lá. Depende da ocasião que você... Mas o que é vica, gente? Até agora eu tô tentando entender. O que é uma vica? Ah, vocês aí do outro lado da tela definem o que é uma vica. Define o que é uma vica. Se você sabe o que é uma vica, responde aí um dia. Me fala, o que esse canal é pra você? Esse canal, cara, é uma grande responsabilidade. É um grande sonho que eu tenho de criança. Eu sempre trabalho com questão de rádio e TV. Eu ia até perguntar. Porque desde criança eu não existia YouTube lá na Idade da Pedra. É. Nossa senhora. Eu me senti um pra difícil. Não, mentira. Eu falei mentira. Na Idade, na Era Nórdica. Que é quando você nasceu, que foi criado. Odin, pai. Todos estão olhando por mim. Exato. Ele está olhando, ele sempre olha. Então, cara. E foi a oportunidade que eu tive. Já que eu não tive a oportunidade de fazer rádio e TV. Nem jornalismo. Tive a oportunidade de fazer. Mas, infelizmente, um problema interno, né? De família. Não deixou por que eu fizesse isso tudo. E eu, por ter o jeito de trabalhar com isso, de saber, mas trabalho com a parte de TV. Eu estou aprendendo muito com o Felipe na questão de rádio. Que ele é mais voltado para mídia social em geral. Mas o forte dele é a questão do dial. E aí, pô, cara. De repente, no ano de 2001. Porque o canal, eu falo que tem oito anos, né? Na verdade, tem mais de oito anos. Eu falo que há oito anos é o momento que eu comecei a realmente trabalhar. E colocar muito conteúdo bacana. Até ali, antes, eu ficava colocando e apagando. Porque eu não tinha muita segurança. Mas eu peguei quando chegou o ano de 2000. Há oito anos atrás, que até a data foi certa. Eu resolvi falar assim. Ah, você falou de uma coisa. Vamos lá. Vamos fazer o bagulho acontecer. Vamos esquecer os outros canais que eu passei. E vou fazer só o meu. E graças ao Dinho. E a Deus que vocês quiserem. As coisas têm andado da melhor forma possível. Ah, que bonitinho, né? Ou seja, o canal é tudo bonito. Ah, eu acho muito bonito. Porque eu me identifiquei com a sua história, sabe? Uma história de superação. Uma história de uma pessoa que passou por várias coisas, né? Sobrica. Você passou por muita coisa. Muita coisa. Você aí passou por muitos anos. Vários anos você passou. Eu lembro que você contou uma história emocionante pra gente. quando você tinha um ano de idade e ainda não sabia falar. E isso daí é uma coisa que as pessoas não sabem o quanto é difícil. Você não saber falar. Sabe? Isso tocou no meu coração. Até hoje a gente não sabe falar nem como você está tentando entrar. Mas você, assim, você lá seis meses não andava e passou por essa dificuldade. Eu estou ficando emocionado. Eu estou emocionado, gente. Não. Passar por isso, né, Sobrica? Passar por isso é pra poucos. Agora vamos fazer uma pergunta aqui mais séria. Eu estou, assim, eu estou emocionado mesmo que você contou dessa dificuldade, né? Seis meses lá andava. Aquela mamadeira de hidromel não era fácil. Exato. Era difícil. Vindo por índios com ricos na boca. Muito difícil, tá? Assim, eu espero que você mostre que essa história de superação, que você superou essas barreiras. Porque hoje, né, está difícil. Então é isso, Sobrica. Sobrica, o medo que você tem. Medo de não ter uma família. Vai vir a família aí, tá bom? Não a família que eu tenho aqui, que eu tenho a família do canal, enfim, dos meus amigos, minha mãe, meu pai. Mas a minha família mesmo. Vai, vem aí, tá? A gente vai estar providenciando esse ano, se Deus quiser. E ele vai querer, porque eu tive uma conversa com ele. Vai. Eu até fiz um acordo. Mas era ele ou era... Ele era vermelho. Será que eu acordei com o cara certo? Não sabe. Um sonho. De creme. Ó, eu também tenho esse sonho. Um sonho bom. Um pesadelo. Fred Kruger. Um medo. É, me perguntou do medo. Tá, me tinha. Eu quis saber pra você estar batendo. Olha só. Preguei atenção. É teste isso daqui. Seu maior sucesso. Nunca mais eu vou beber. Seu maior fracasso. Eu achei que você ia falar. Ah, eu ainda tive o maior sucesso. O maior fracasso. Eu fiquei chateado agora. Nerd 3.0. Esse daí. Jesus. Misturando uma pergunta minha com uma pergunta sua. Quando é que a vida acontece? Quando é que a vida acaba? É uma pergunta. Chama a morte. Não sei se você já ouviu. Eu ouvi falar em morte. Existe morte? Existe. Meu Deus. É. E tem até um negócio que eles fazem. Com a pessoa. Elas colocam numa caixa de madeira. E aí a gente vai lá chorar. Ah, entendi. Pensei que era tobogã. Vai ser o meu. Quando fizer o meu. Vai ser no tobogã. Meu corpo vai assim. Em velocidade rápida. E vai ser maravilhoso. Caramba. Por fim. E não menos importante. O que é Sovica? Sovica? É algo inventado para fazer com que as pessoas se inspirem em uma pessoa que pode trazer, pode ajudar a trazer coisas maravilhosas na sua vida. É isso. É isso. Esse é o seu. Ah, que bonitinho. Sovica. Eu gostei. Mas a gente vai ligar para você depois para falar o resultado do processo. Como assim? Falar o resultado não vai sair agora não? É porque a gente quer mandar um e-mail falando que você não passou. O Corvica me deu o resultado aqui agora. Mas a vaga era para faxineiro. A vaga era para faxineiro. Faxineiro? Vai ver o faxineiro. Depois a gente conversa no Drops. Não fui eu. Foi o menino Corvica. Ele está no ponto. Ele fica falando. Você acha que essas perguntas foram eu que fiz? Gente, eu sou uma farsa. É o Corvica o tempo todo aqui falando as coisas que eu falo. Hum, entendi. Você é uma malambonete, né? É. E esse foi mais um Entrevista. Hoje eu estive com ele. O menino Sovica. O nosso patrão. E para estrear esse programa que eu queria estar fazendo. Obviamente não. Porém, eu estou muito feliz. Você aí que ficou aqui até com a gente. Sovica, deixa um recadinho final. Uma frase de esperança, de alento para você. Para o pessoal, hein? Claro. Lute sempre e jamais desista. Segue em frente, meu irmão. Porque tudo você vai conquistar. Ó, siga o Sovica e todas as nossas redes sociais. Vai estar o link aqui na descrição, tá bom? Por favor, deixe só uma machadada no like. Porque a machadada no like é importante para o crescimento do canal. Através do Sovica, o canal de cultura pop. Onde a gente fala de anime. Não, isso tem o Drops. Confundindo os programas. É isso! Tá? É isso. Sovica, fala a sua frase final. Você sempre fala. É por isso que eu digo... Celo, like, a pro... Vem, peraí. Não vou fazer. Será que eu ia fazer? Faz direito. Faz direito, né? A minha vida é com efeito. É, com efeito. Tá com efeito aí? Com efeitos. Efeitos. Cê não vai ficar pra ver. Vem, vem, vem. Na taberna de Tio Sovica. Por quê? Por quê? Porque aqui, rapaziada. A loucura acontece. meu nome é o Hendrik, ninguém liga e até nunca mais, tchau cadê bebida? cadê bebida? não tem bebida não, orçamento só porque eu trouxe o bordão de volta bebida nesse lugar, você desliga essa porra bebida, 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 bebida